Salve acelerados, tudo bem? Hoje a gente está aqui no litoral de Santa Catarina para conhecer o novo Honda HR-V Turbo. Você já conheceu o novo Honda HR-V nas versões aspiradas, inclusive tem volta rápida no canal, tem vídeo especial com Hector, tem com para acelerados, mas agora chegou a hora de a gente conhecer as versões Turbo do Honda HR-V, o novo SUV compacto da Honda. Então vem comigo, deixa o seu like aí, já se inscreve no canal e bora dar um rolê de Honda HR-V Turbo e mostrar as diferenças das versões Turbo para as versões aspiradas. Bom galera, então vamos mostrar um pouco das diferenças, primeiro entre as versões Turbo, essa aqui a gente está com uma versão Touring, tem também a versão Advance, que é uma versão um pouco menos recheada em termos de equipamento. Lá as versões aspiradas você lembra, tem a versão EX e a versão EX-L. Então aqui na dianteira você já vai ver a diferença entre as versões Turbo e aspiradas. Essa versão aqui Turbo conta com a grade em um formato tridimensional, mais ou menos em Black Piano, em Colmeia assim. Lá você lembra nas versões aspiradas, era em filete. Coloca aí na tela edição as imagens lá do Honda HR-V aspirado, que tem uma grade diferente. Aqui também, na parte de baixo, ele é um pouquinho maior na versão Turbo, até para acomodar aqui atrás o intercooler do motor Turbo. Motor Turbo, aliás, que é a grande estrela desse lançamento, então vamos dar um rolê, vamos abrir esse capô aqui para ver como está o novo motor 1.5 Turbo. Bom, vamos lá, revelando então o novo motor do HR-V Turbo. Turbo, aliás, não é tão novo assim, porque esse motor já existe, ele equipava tanto o HR-V Turing, quanto o Civic Turing das versões anteriores. Só que houve uma mudança importante. Antes, ele era somente a gasolina, agora ele passou por um processo de tropicalização, que é o termo usado pelas montadoras, né? Ou seja, ele passou de somente aceitar a gasolina para aceitar também o etanol, então se tornou flex. E nessa mudança, ele ganhou alguns cavalinhos a mais de potência. Se antes ele gerava 172 cavalos, agora já era 177, com um torque de 24,5 kg. Vamos ver daqui a pouco se essa mudança, o que essa mudança significa na prática, no rolê dirigindo o novo Honda HR-V Turbo. Bom, galera, vamos dar um rolê então, chegar aqui na traseira, mas antes disso, a gente para aqui na terceira coluna para mostrar o detalhe das rodas. Essa roda aqui de 17 polegadas, aliás, as rodas são de 17 polegadas em todas as versões, mas aqui na versão Touring tem esse design exclusivo. Na versão Advance, ela compartilha o design com a versão EXL, que é a topo de linha entre as aspiradas. Chegando aqui, você vê que um dos detalhes mais icônicos aí do HR-V continua presente, essa maçaneta escondida, que dá um visual esportivo ao carro, dá um visual charmoso ao HR-V, já é algo meio marcante desse modelo. Bora então aqui para a traseira, para a gente ver o que muda entre essa versão Turbo e as outras aspiradas. Aqui, a lanterna interligada é a mesma, mas nessa versão Touring, ela é fumê, tem o acabamento fumê e você pode acompanhar como ela é mais escurecida em relação às outras aspiradas. Tem também a plaquetinha Turbo e as ponteiras de escapamento são duplas, o que é diferente nas versões aspiradas, é somente uma saída de escape. Outro item exclusivo aqui dessa versão Touring é a abertura do porta-malas, se liga. É um toque só e ele se abre de forma eletrônica, automática, o detalhe só e um pênaltizinho que esse HR-V de nova geração comete é a diminuição do tamanho do porta-malas, que passa a receber somente 357 litros, ele perde 39 litros em relação à versão Touring anterior, que está aí na tela para você acompanhar essa diferença e quanto que ele perde. Mas tem um detalhe lá no banco traseiro que eu vou mostrar para vocês, que pode dar uma aliviada nessa perda de espaço aqui do bagageiro do HR-V. Bora lá ver? Bom, galera, estou entrando aqui, eu tenho 1,84m de altura e olha só como fica bastante espaço, o banco aqui da frente está posicionado para mim e fica quase um palmo de distância para o meu joelho. A cabeça, ela pega um pouquinho, mas não é nada que incomode também, nada grave. O HR-V ganhou 3,5cm extras aqui de distância para a perna, então você se acomoda tranquilamente, mesmo tendo uma altura elevada como eu tenho. E isso porque os assentos, eles foram colocados um pouco mais para trás, então por isso que ele perde um pouco de porta-malas, mas ganha aqui de espaço para os ocupantes do banco traseiro, mesmo sem ganhar distância entre eixos. A distância entre eixos continua a mesma de 2,61m. Bom, galera, antes de eu ir lá mostrar a parte de dentro, né, aqui do Honda HR-V Turbo, como que é a cabine, a central multimídia, o painel, faltou mostrar aqui esse sistema Magic City, que pode ser também algo que vai te ajudar a ter mais capacidade de carga no Honda HR-V, já que o porta-malas diminuiu para 354 litros de capacidade. Se liga, ó. Esse aqui é um sistema que vem lá do fit. Opa, agora sim, ele travou. Então, há várias maneiras aqui de você configurar, né? Você pode subir esse aqui, deitar aqui o banco do carona, e aí ter um espaço para acomodar, até uma prancha de surf. Você pode levantar esse banco aqui que eu estou sentado também, e ter um espaço enorme aqui, tirar todos os bancos traseiros praticamente, ter um espaço livre aqui para você acomodar algo mais largo. Enfim, são algumas maneiras que você tem de otimizar esse espaço interno aqui do Honda HR-V. Agora vamos lá para a parte de frente, para o banco do motorista, para a gente ver o que muda com relação à central multimídia, painel digital, o que essa versão Touring tem de exclusiva em relação aos demais, e o que também ele ganha em relação às versões aspiradas. Bora lá ver? Bom, galera, antes da gente entrar lá na cabine, lá para o banco do motorista, eu esqueci de mostrar esse detalhe aqui, ó. As molduras das rodas na versão Touring são pintadas. Então, nas demais não são, né? São em plástico, mas aqui são pintadas. Então, mais um detalhe exclusivo da versão Touring. Mas bora lá, para dentro, para a gente ver o que muda no interior. Vou virar a câmera aqui para vocês. Ó. Muito bem, o painel aqui é de 7 polegadas TFT, mas ele não é totalmente digital. Ele tem alguns comandos digitais aqui, você vê aqui. Consumo ao alcance, tacômetro, velocidade e tempo de viagem, áudio, celular, navegação, segurança, manutenção, enfim. Assistente de segurança. Aliás, assistente de segurança. Segurança é um tema importante para esse carro, porque ele tem de série 6 airbags, e também já conta com o Honda Sensing. Lá desde a primeira versão EX, que o Honda Sensing, ele contém por quê? Desde o auxiliar de permanência em faixa, até também o ACC com o Stop & Go, com a função anda e para. Então, a gente vai ver daqui a pouco, quando a gente for dirigir esse carro, mas ele consegue alcançar a velocidade que você determina e frear e acelerar conforme a distância do carro da frente. Então, ele é um piloto automático adaptativo, que já vem aparecendo em alguns carros, agora é de série, desde a primeira versão aqui no Honda HR-V. Outro item de luxo aqui dessa versão Touring é o ajuste elétrico dos bancos. Isso aqui é um item muito bom, que faz uma diferença tremenda. Claro que não é essencial, mas quando você tem um carro com ajuste elétrico do banco, você sente como ele faz diferença. Chegamos aqui na central multimídia, que, claro, é uma evolução e tanto em relação à da geração anterior, mas ela continua não sendo ainda a mais moderna de todas. Até que a responsabilidade, a responsividade, aliás, não é tão ruim, é boa, não me atrapalha, na verdade. O que ficou meio feio foi esse tubo aqui, né? Ela virou meio que uma televisão de tubo. Mas tem Android Auto e Apple CarPlay sem fio, não tive problema para me conectar, foi rápido, foi simples, então não vai ser um problema. Se você for mais cri-cri, você vai ver algum defeitinho ou outro, mas, enfim, ela não é mais moderna, mas também não causa nenhum problema tão sério. Ar-condicionado de duas zonas, exclusividade para as versões turbo, tanto para a Advance quanto para essa Turing, ar-condicionado automático digital de duas zonas. Aqui o carregador de celular por indução, aqui o câmbio automático CVT, com simulação de sete marchas, e também aqui no volante tem a troca, os paddle shifts, né? Você pode trocar as marchas, mesmo que simuladas, você troca aqui para trás do volante. Chegando aqui nos porta-copos, aqui o freio de estacionamento eletrônico, com função brake-road, esse aqui é o Hill Descent Control, ou auxiliar de rampa. Quando você chega numa rampa bem inclinada, e, enfim, está chovendo, você não se sente seguro para descer ela, você aperta aí, e ele vai modulando a velocidade sozinho, você só precisa ir controlando o volante. Isso aqui é uma novidade também do Honda HR-V, dessa nova geração. Drive Modes também é exclusivo das versões Turbo, nas versões aspiradas você tem somente o modo Econ, aqui também, além do modo Econ, tem o modo Turbo. Passando aqui pelas linhas, aqui é plástico, aqui tem esse difusor, que é uma novidade também, em vez de você ficar jogando o ar direto para a cara, você pode escolher essa função aqui, e ele sai por esse feixe aqui, por esse feixe em formato de C, e forma como se fosse uma cortina ao redor aqui da janela. Mas, enfim, bora para o que interessa? Vamos dar um rolê de Honda HR-V Touring, e ver como ele se comporta, também vou falar dos preços, consumo, enfim, vem comigo para a gente ver como esse carro se comporta na estrada aqui em Santa Catarina. Bora lá? Bom, galera, agora a gente vai finalmente dirigir o novo Honda HR-V Turbo, olha só o detalhezinho da chave, aqui com os controles, ela não tem nem a chave normal, não é canivete nada, apenas a chave de presença aqui do Honda HR-V. Então, bora lá, dar um rolê, a gente está saindo aqui da Praia do Rosa, em Bituba, Garopaba, aqui no litoral de Santa Catarina, e está voltando lá para Florianópolis, para o aeroporto, onde a gente vai pegar o nosso voo de volta para São Paulo, só para vocês entenderem o nosso rolêzinho aqui por Santa Catarina de HR-V Touring. Bora lá! Bom, pessoal, acho que o primeiro ponto importante, que vale a pena a gente frisar aqui do Honda HR-V, principalmente nessa versão Touring, é como é fácil de você achar a sua posição de guiar. principalmente nessa versão Touring, porque tem os ajustes elétricos do banco do motorista, então fica muito fácil, muito tranquilo de você encontrar a sua posição de dirigir. Outra coisa, o seu ângulo de visão também é muito amplo, é muito bom, ele foi aumentado em 10mm em relação à geração passada, então isso definitivamente não é um problema aqui no Honda HR-V, você vai conseguir achar a sua posição de guiar com tranquilidade. A gente está pegando aqui um trechinho de paralelidade, rípedos, então já consigo também destacar a suspensão, quanto a suspensão é eficiente, quanto ela consegue filtrar as imperfeições aí do asfalto e não transmite tanto, ao mesmo tempo que também não é molona, sabe? Não é um carro molão que você não tem firmeza ali na suspensão. Esse trechinho com lombadas, agora a gente não vai conseguir pegar porque o carro da frente desacelerou muito, mas dá para passar até com uma velocidade tranquila em lombada porque ele tem um ângulo o ângulo de entrada e o ângulo de saída muito bons, em relação à altura e em relação ao solo também é ok, então você não tem problemas em raspar embaixo, em pegar embaixo. Essa aqui eu passei até um pouco mais rápido para vocês verem como não é um problema isso aqui no HR-V. mas vamos falar desse motor 1.5 turbo renovado agora com 177 cavalos e claro do preço, afinal não falei o preço desse carro ainda para vocês, então deixa o seu like aí porque quanto vale o show desse Honda HR-V turbo? Tanto na versão Advance que é um pouco menos completa, mas também é um equipamento ou outro que muda da versão Touring para Advance, eu posso citar aí a abertura elétrica da tampa do porta-malas, também a soleira, as caixas de rodas pintadas são exclusivas dessa versão Touring, enfim, alguns itens ali de conforto, mas os itens mais importantes já estão na versão Advance. A versão Advance custa 176 mil reais, esse é o preço de lançamento, claro que pode sofrer reajustes em muito breve e essa versão aqui Touring já por 184 mil reais, então já é um preço que vai bater lá nos SUVs médios de entrada, por exemplo, Jeep Compass, Longitude, ela é mais cara, quase 10 mil reais mais cara que o Jeep Renegade Trailhawk, por exemplo, que é a versão de topo, também do Jeep Renegade Série S, que também compete com o Trailhawk como versão de topo, então é uma versão, essa aqui, mais especificamente a Touring, que vai competir lá com o cara que está pensando em comprar um SUV médio de entrada, um Taos, um Compass, um Corolla Cross, mas que nas versões na mesma faixa de preço aqui do HRV Touring não são tão completas como esse carro aqui é. Outro ponto positivo que o cara pode pensar na hora de comprar esse carro, levar em consideração quando comparado a um SUV médio de entrada é o consumo. que esse carro tem bons números de consumo tanto no etanol quanto a gasolina. No etanol ele faz uma média de 7,9 na cidade, 8,8 na estrada e no ciclo com gasolina, tanto no ciclo urbano quanto no ciclo rodoviário, o consumo chega desde 11,3 na cidade até mais de 12,5 os números estão entrando aí na tela, mas são ótimos números de consumo, esses números são oficiais em metro e são bons números de consumo quando você compara com outros carros de segmentos superiores que são mais pesados, enfim, tem o consumo um pouco pior que esse carro e aliás o consumo que é o que a Honda priorizou também na versão aspirada, a versão 1.5 aspirada tem números excelentes de consumo e não perdeu tanto fôlego assim, mesmo com o motor de cilindrada menor, 1.5 comparado, quando comparado a geração anterior que era 1.8 a gente já viu na volta rápida como esses carros viraram parecidos, não dá pra, não tem uma distância tão grande entre os dois carros, você viu na volta rápida são centésimos de segundo de diferença no desempenho, então acaba valendo a pena se você optar pela versão aspirada, os números de desempenho são parecidos e o consumo fica melhor lá na versão 1.5 aspirada e o consumo dessa versão turbo também não deixa a desejar, são bons números. Pronto galera, agora sim, na rodovia a gente consegue ver melhor o comportamento desse motor 1.5 turbo, como eu dizia são 177 cavalos e 24,5 kg de torque, o torque máximo já é despejado aí em 1750 rotações por minuto, aqui eu tô, pra você ter uma ideia, 97 km por hora, mais ou menos 2 mil rotações agora, chegando a quase 100 km por hora e o carro rodando pouco, não gira tanto quanto nas versões aspiradas, pra você ver como faz diferença o turbo, principalmente na estrada. Se você é um cara que não roda tanto na estrada, roda mais na cidade, o turbo não vai fazer tanta diferença assim na sua vida. É claro, que na esticada ali, no 0 a 50, na saída do farol, ele faz uma diferença, mas não é nada brutal, nada que vá mudar a sua vida. Aqui na estrada sim, quando você chama, ele vem mais rápido, o carro tem mais desempenho e aí ele não precisa rodar tão alto, o barulho do motor não invade tanto a cabine como a gente vê tanto no Honda City que usa o motor 1.5 aspirado quanto no próprio HR-V com esse mesmo motor 1.5 aspirado de 126 cavalos. Aqui, não, ele tá rodando a 2 mil giros a 113 km por hora. Vamos ativar o Drive Mode Sport pra ver o que acontece. Eu tô, a 2 mil giros 111 km por hora, tem um radarzinho ali na frente, mas a gente tá na velocidade da via. Ó, eu coloquei agora no modo Sport, a gente tava no modo normal e eu tô mantendo a velocidade, vamos ver o que acontece, a rotação do câmbio CVT sobe mais ou menos mil giros, então ele faz o motor girar mais alto e aí ganha um pouquinho de esportividade na tocada, na condução. Voltando aqui pro modo normal, que tem também o modo Econ, que aí atua no consumo, né, pra melhorar o consumo e aí muda todos os parâmetros do carro pra você ter um consumo melhor na estrada, na cidade, enfim. Eu vou pular aqui pra parte da direita pra mostrar um negócio que às vezes me irrita nos Honda, que é essa câmera de retrovisor. Claro que é uma, e tem gente que pode gostar, isso é uma opinião pessoal, mas é uma saída legal, mas às vezes principalmente quando você vai mudar, vai fazer alguma conversão e você tá olhando ali o GPS e tem uma conversão uma faixa perto da outra, você dá a seta e você perde o GPS aqui na central multimídia. Isso já me irrita porque a chance de errar o caminho ali pode ser maior porque você passa a perder a visão do GPS. Mas é gosto, né, pode ser, a câmera também ajuda à medida que você tem mais um ângulo de visão melhor ali pra ver os carros ao seu entorno. Eu falei bastante do interior, né, mas não falei de alguns itens que a Honda ficou devendo, né, por R$ 184 mil é um preço alto, é o mais caro dos SUVs compactos hoje no mercado, se a gente for comparar com o T-Cross Highline, com o Creta 2.0, esse aqui tá acima e mesmo assim não traz teto solar nem mesmo como opcional. Mais um penaltinho aí da Honda e também o painel que não é completamente digital, né, ele é parcialmente digital, mas não é 100% digital como a gente vê em outras marcas como lá no T-Cross, enfim, no Creta, mas aqui não, aqui ele é apenas parcialmente digital, 7 polegadas, é bem responsível, é bom, mas não tem tantas funcionalidades quanto tem em alguns rivais. E o teto solar poderia ser pelo menos oferecido como opcional, né, Honda? E ficou devendo. Outro detalhe que esse motor chama atenção é a ausência de turbo lag. O turbo lag, caso você não saiba, é aquele atraso, aquele delay quando você pisa o acelerador, demora para o carro acionar o turbo e realmente dar aquela esticada. Aqui, ele tem um pouquinho, mas é quase imperceptível. Não tem tanto turbo lag, não, quanto alguns concorrentes. Outro detalhe aqui da Central Multimídia, que é diferente da versão turbo em relação à versão aspirada, é que aqui nas versões turbo, tanto na Advance quanto na Touring, ele tem a conectividade com o aplicativo My Honda Connect, que nada mais é que um aplicativo que você baixa lá no seu celular e aí tem algumas funções que você pode fazer remotamente, a partir do seu smartphone. Você pode ligar o ar-condicionado, dar partida à distância, enfim, tem o serviço de georreverenciamento, que se você bater o carro já é mandado um aviso para a Honda e aí o resgate já vai chegando no local onde você está. Tem algumas funcionalidades que tem nesse aplicativo Honda My Connect, ele a princípio vai ser de graça por 12 meses, depois vai ter um custo mensal que a Honda ainda não divulgou, mas é um plus aí de conectividade para as versões turbo do Honda HR-V. Bom, galera, voltamos aqui para a ilha, a gente está entrando na ilha agora, aqui do meu lado, não sei se dá para ver pela GoPro, mas está a ponte Ercílio Luz, o ponto turístico, o cartão postal aqui de Florianópolis. Voltamos, estamos chegando já no aeroporto, nosso destino final, acabou nosso rolê de Honda HR-V 1.5 turbo e o que eu posso dizer do carro é que é um carro completo, um produto muito bem acabado, assim, internamente muito bem resolvido e dinamicamente também é um carro que tem uma suspensão muito bem acertada, é bom de curva, bom de chão, enfim, tem respostas diretas na direção, tem alguns detalhezinhos, alguns pênaltis, como a gente fala, como o tamanho do porta-malas que diminuiu, enfim, a central multimídia poderia ser um pouco mais moderna, a falta de teto solar, o painel que não é inteiramente digital e o preço, são 184 mil reais essa versão aqui, Touring a mais completa, é um preço que já bate lá com versões intermediárias de SUVs médios, então a Honda vai tentar beliscar o consumidor que está querendo, pensando em SUVs médios também, e aí se vale a pena ou não, vai de você, do que você está precisando, você precisa de espaço, você precisa de porta-malas maior, enfim, se você tem uma família grande, eu acho que o SUVs médios pode te atender melhor, mas se não, se você prefere um carro mais completo, não precisa de tanto porta-malas, enfim, um consumo legal, o HR-V pode ser a escolha certa para você. A gente está acabando o nosso rolezinho aqui, agora eu vou para o aeroporto e voltar lá para São Paulo, valeu, deixe seu like aí, se inscreve no canal, dá aquela força nos comentários e até a próxima, falou pessoal! E aí E aí E aí